Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês conferem a lavadora Consul 16kg lavando uma carga de roupas brancas. Vamos lá! Bom pessoal, então agora eu vou lavar uma carga de roupas brancas aqui na Consul 16kg. Essa carga é composta por camisetas e toalhas. Tem toalha de banho e toalha de rosto. Como todas as peças são de algodão, tanto as toalhas como as camisetas. E as camisetas não são novas, eu estou lavando tudo junto, não tem problema. Para lavar essa carga eu vou utilizar o Home Progress em pó. Eu normalmente utilizo o Home Progress em pó somente para roupas brancas. Para o restante eu utilizo somente sabão líquido, eu não gosto de sabão em pó. Ele deixa resíduo nas roupas, para roupa colorida e roupa escura, roupa preta, além de deixar os resíduos, eles ainda desbotam muito rápido as cores das roupas. Então mesmo outros, não estou falando só aqui do Home Progress. O Home Progress inclusive é um dos mais fortes aí do mercado. Então ele eu só utilizo para roupa branca, não utilizaria para nenhum outro tipo, para nenhuma outra cor de roupa. Mas eu não gosto de sabão em pó, eu uso só para roupa branca mesmo. Raramente utilizo para algum outro tipo de roupa, quando compro algum sabão novo para testar. Mas não gosto, vou utilizar aqui só para lavar a roupa branca. Além do Home Progress, eu vou colocar um pouquinho do alvejante do Tira Manchas Líquido Homo. Esse é para roupas brancas, eu comprei ele em sachê e coloquei aqui em uma garrafinha transparente. E vou utilizar o amaciante Comfort Concentrado Puro Relax. Então vou utilizar ele hoje. Aqui eu vou mostrar para vocês, eu estou falando que ele é ideal para roupas de cama e banho. Não é que ele é exclusivo, não pode ser usado em outro tipo de roupa. Ele é ideal, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de roupa, tanto que eu vou usar aqui, porque tem toalhas, mas também tem camisetas. Bom pessoal, para a gente selecionar o nível de água lá no painel, eu tenho que olhar na régua, qual foi o número que a altura das roupas atingiram. Então eu vou lá olhar, as roupas atingiram a faixa de número 3. Então lá no painel, em nível de água, eu vou selecionar o número 3. E como eu vou usar sabão em pó, eu vou usar o copo que veio aqui com a lavadora Consul. Já mostrei ele no unboxing, mostrei no outro vídeo que eu fiz. Ele tem as quatro faces, para cada nível de água. Olha aí, aqui é para o 1, aqui é para o nível 2, aqui para o nível 3 e aqui para o nível 4. E ele tem os níveis de sujeira igual lá no painel. Então se a roupa estiver pouco suja, aqui como eu vou selecionar o nível 3, eu colocaria sabão até aqui. Para roupas sujas, eu colocaria sabão até aqui. E muito sujas, eu colocaria sabão até aqui. Embora as roupas não estejam muito sujas, eu acho pouco sabão colocando só até os sujas. Então aqui no copo eu vou colocar sabão até o nível muito sujas. Vou colocar então o sabão aqui no copo. Bom pessoal, então o copo, olha aqui, eu enchi até o muito sujas. E eu vou despejar então lá no compartimento de sabão. Eu vou despejar então o sabão aqui no compartimento para sabão. Vou dosar o amaciante pessoal, já mostrei que eu vou usar o comfort concentrado puro relax. Aqui a dosagem dele está falando, o modo de usar, deixa eu aproximar aqui. Olha, dois terços da tampa é uma dose ideal para uma máquina de 5kg, uma máquina cheia de 5kg. Então eu vou colocar aqui para uma tampa na verdade. Vou dosar ele aqui, não sei se eu estou mostrando, acho que sim. Porque eu não estou enxergando a tela. Olha, uma tampa, vou despejar aqui no compartimento de amaciante. O alvejante líquido pessoal, a máquina, ela tem ali, deixa eu tentar focar. Tem um compartimento aqui, olha lá, é para alvejante. A gente deve jogar o alvejante aqui, porém, ele não é um compartimento, ele não vai segurar o alvejante. A hora que eu jogar o alvejante ali, ele já vai cair direto lá no fundo do tanque. Atrás aqui do cesto das roupas. E como a máquina não tem água ainda, eu não gosto de jogar produto direto lá no fundo do tanque. Eu vou esperar a máquina encher de água, então depois eu vou abrir a tampa e vou despejar o alvejante aqui no local indicado pelo fabricante. Para lavar essa carga de roupas, pessoal, eu vou selecionar o programa roupas brancas. Nível de água, a gente já verificou lá na régua, vou selecionar o nível 3. Nível de sujeira, vou começar com os sujas, vou mostrar os demais para vocês. Eu devo deixar no muito suja, né, para fazer a lavagem. Vou programar aqui meu enxágua e duplo. E vou apertar e iniciar e desligar para ela começar a lavar as roupas. Então, eu vou fazer a lavagem, né, para fazer a lavagem. A água hoje, pessoal, para variar, não está muito forte aqui em casa. Tanto que até o spray hoje está pequenininho. Então, hoje eu não estou conseguindo nem molhar muito bem as roupas. Então, hoje eu vou fazer a lavagem, né, para fazer a lavagem, né, para fazer a lavagem, né, para fazer a lavagem. Então, hoje eu vou fazer a lavagem, né, para fazer a lavagem. Bom, pessoal, é visível que está faltando sabão, né. Eu achei que a quantidade lá do copo seria suficiente, mas acredito que devido a gordura das toalhas, né, não foi suficiente. Eu vou acrescentar mais sabão em pó. Agora eu abriria a máquina, né, a máquina não funciona aberta. E despejaria o sabão aqui direto dentro do cesto, né, na água mesmo. Agora, então, pessoal, eu vou dosar o alvejante líquido. Que eu já mostrei para vocês, né, o homo aqui. Aqui tem 175 ml nesse medidor. Vou desengatar a câmera para vocês verem. Agora, então, eu abriria a lavadora, né, ela vai interromper o funcionamento. Vou pegar meu alvejante líquido que está aqui e vou colocar aqui, ó. Deixa eu virar a câmera para mostrar. Aqui está escrito que é o compartimento para alvejante. Então, eu vou despejar nele. Deixa eu virar para cá, que fica melhor para mim. Venho aqui, despejo meu alvejante. Olha lá. Despejando o alvejante aqui, pessoal, é legal porque ele não cai em cima das roupas, né. Ele cai, na verdade, atrás aqui do cesto, né. Nessa parte de trás. Mistura com a água antes de entrar em contato com as roupas. Então, agora, como eu abri a tampa da lavadora, eu tenho que voltar aqui no painel. Olha lá. Não dá para ver muito bem por conta da iluminação aqui do ambiente. Mas está piscando a tecla iniciar, desligar e a etapa que ela estava executando, que é o molho. Eu volto aqui, então. Vou engatar a câmera novamente. Lembrando, pessoal, que esse é o nível de sujeira sujas. Agora eu vou mudar para muitos sujas, para a gente ver a agitação. E agora eu vou colocando um pouco sujas. E agora eu vou colocando um pouco sujas. E agora eu vou colocar um pouco sujas. As três agitações são realmente boas, pessoal. Mas é claro que vocês me conhecem e eu vou de muitos sujas. Eu vou colocar um pouco sujas. E agora eu vou colocar um pouco sujas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, acabou de passar para a etapa lavagem, ela fez 1 hora e 20 minutos de molho aqui no programa Roupas Brancas. Vamos lá. 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 Bom pessoal, ela iniciou a drenagem, ela fez 5 agitações aqui na etapa lavagem. Bom pessoal, vamos lá. Agora a água já está mais forte pessoal, o spray já está normal. Vamos lá. 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 Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá.